Qualquer que seja a sua fé, tenha fé primeiramente em si mesmo E é necessário juntar forças e lutar Para o mundo melhor, é necessário antes de tudo a esperança E o rap traz essa esperança Mano, para todos que julgam eu sou ninguém Porém, sigo a risco além de somente fazer o bem Mas mesmo assim passei pelo pão que o diabo amassou E olha que ele tentou, desmotivou, me torturou Jesus até chorou quando ele me avistou O satanás fez de tudo para me recrutar Para do bem me afastar, mas resisti pra que estar E o rap compromisso com vocês compartilhar Podem até da minha música duvidar ou não gostar Talvez por causa do meu estranho linguajar Pela falta de putaria, nesse fio o foco da poesia A apologia, a violência que promove a burguesia Confesso em porresia, nas palavras eu cogito Meu língua já me denuncia que aqui eu sou perito Pois só em Cristo o dom me foi revelado E eu hoje faço jus que me carregou nos braços Por vários séculos, momentos incertos Cristo é a palavra, a base dos meus pensamentos Vencendo os tormentos, permanecendo intacto Até que me motiva, derrubando obstáculos É cheque mate, hoje sou livre da jaula É cheque mate, um peregrino na saga É cheque mate, o inimigo não me abala É cheque mate, somente o amor nos salva Hoje livre das drogas, livre posso dizer Em gratidão a ti senhor, permaneço até morrer Confesso várias vezes, consumido ao desejo Mas tu sempre esteve ao meu lado Desespero Misericórdia, nunca me faltou A mão estendida e um prato jamais faltou Um teto, não, nunca me faltou Tudo que eu sou, sou graças a ti senhor Além das montanhas, eu vejo a vitória Sei que não é fácil, só alcança quem corre Quem vai atrás, não lamenta a trajetória Não reclama, só agradece, prevalece E pode, se pode, ajuda quem se medita bem O seu melhor, o meu melhor, em respeito, amém Quebrando o paradoxo, erradicando o preconceito ortodoxo Confesso que em Cristo os humildes jamais serão expostos Por vários séculos, momentos incertos Cristo é a palavra, a base dos meus pensamentos Vencendo os tormentos, permanecendo intacto A fé que me motiva, derrubando obstáculos É cheque mate, hoje sou livre da jaula É cheque mate, um peregrino na saga É cheque mate, o inimigo não me abala É cheque mate, somente o amor nos salva Sei que não será fácil ser o condutor No tremor, pode vir ditado com arma, fogo e dor Porque eu sou o extintor, lírico que ofusca o opressor E usa a palavra e a transforma em amor Faça seu melhor, não deixa nada pra depois Plante o bem, não viva a vida no amagô Se até no lixão, meu tuta nasce flor Porque seremos nós que vamos ser o agressor A ideia é o seguinte Sempre foi e sempre será A melhor retribuição pra tudo É o amor E o exemplo, ele vale bem mais do que qualquer discurso Tá ligado? O que há de mais precioso na vida Se encontra nas coisas simples Sejamos amor Prossigamos pelo bem Tchau 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 Tchau